Música Pode essa mina me procura, essa mina perde a linha Se tocar um para ela, ela vai deixar a bundinha Essa mina me procura, essa mina perde a linha Pra apertar um para ela, ela dá uma tremedinha Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Ela senta por baixo, ela senta por cima Ela não quer nem saber, ela quer sentar na pica Ela senta por baixo, ela senta por cima Ela não quer nem saber, ela só quer ir na pica Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica, vai menina Ela vai quadradinho, quadradinho na pica Ela mexe, ela mexe, ela mexe na pica Ela senta, ela senta, ela senta, ela pica Ela quica, ela quica, ela quica Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Ela vai na pica, na pica, na pica vai menina Aperta, aperta, um pra ela que ela dá Tmentidinha vai, aperta, um pra ela que ela da Ela gosta de fuder Toma toma jatada Toma toma jatada É no grilo, quer na cara É no grilo, quer na cara Quer na Jota, quer na cara Então tome, então toma jatada É no grilo, quer na cara É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia Assiste de camarote Isso que tu não teria Wesley Gonzaga É o nome do rodo Oop, 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 oop